Agora o assunto é Campeonato Mineiro, destaque para o Atlético que venceu o Clássico. No sábado, empato de Minas, o Cruzeiro saiu na frente. Pênalti? Ramon Ávila deslocou o Juninho e fez 1x0. E no segundo tempo, Gabriel Ceará rápido invadiu a área e bateu forte. Terminou o RT 1, Cruzeiro também 1. Já o Atlético Mineiro se deu bem no Clássico. A defesa bobeou e Fred não perdoou. Atlético Mineiro 1x0. No segundo, gol ele de novo. Cazares cruzou para o centroavante fazer o segundo. E se tornar o atilheiro isolado do Mineiro, com 4 gols. Com uma jogada muito parecida, a América Mineiro diminuiu, com o Hugo. Mas o dia era do Fred, que fez o terceiro. E ainda, deu assistência para Mike Suell marcar o quarto. Terminou o Atlético Mineiro 4, América Mineiro 1. Cinco gols, né? No início do campeonato mineiro. Fred continua sendo o melhor centroavante brasileiro? Não, eu acho o Prato mais centroavante que ele. Eu acho. Eu acho. Daqui a pouco tem o Borja para estrear também, né? Mas o Fred sempre vai estar na lista, brigando pela artilharia. E se sente em casa, né? Ainda mais quando o time joga em função dele. E agora ficou bom para ele, que não tem mais essa dúvida. E nem a possibilidade de jogar Prato e Fred. O Rafael Moura vai tomar a vaga dele lá? Não, não vai. Não vai, pô. E antes, isso até prejudicou o Marcelo Oliveira no ano passado. Tinha que escalar os dois. E não cabe dois centroavantes no futebol atual de jogadores assim, para esperar a bola na área. Apesar que o Prato tem uma característica até de ajudar um pouquinho mais na armação de jogadas. Então vai ser melhor para o Fred. Ele vai ter condições até de fazer mais gols do que fez no ano passado.